No vídeo de hoje você confere um bate-papo sobre um perfumaço, e eu tô falando de Dior Homesport 2021. Bora conferir essa resenha. Fala, perfumólatra! Tudo bem com vocês, né? Hilario Júnior aqui, trazendo hoje uma resenha de um super perfume, que eu, sinceramente, galera, eu já conheci há um tempo atrás, mas hoje, definitivamente, eu tô apaixonado. Tanto é que, olha o meu decante como é que tá. O decante, galera, é da Supremo Splits, tá? Que traz esses decantes recravados, borrifador de metal, também com um frasquinho de vidro pra proteger e conservar o seu perfume. Vou deixar o link aqui no topo dos comentários pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp. E a Supremo tem dois links, tá, galera? Um grupo que a gente vai vender, a gente não, né? Eles vão vender um pouco mais aí os perfumes de nicho, de alto luxo, e no outro link é o grupo dos perfumes designers, que também tem muita coisa bacana lá, e se fosse você, entrava logo. E olha esse frasco como é que tá seco, porque eu precisei usar várias vezes, não porque eu tava com dúvida sobre o cheiro, não. Eu realmente precisei. Eu já vou adiantar, porque isso aqui vai virar frasco. Não tem condição de não virar frasco. Se aparecer mais um frasco lá na Supremo, dessa vez vou ser mais esperto, e com certeza eu vou pegar a apresentação completinha, com caixa, frasco, porque eu preciso desse perfume, gostei demais. Bora parar de enrolação, que agora eu vou extrair as últimas gotas dele. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aí no canal pra apoiar esse trabalho aí, pra gente chegar aos 20 mil o quanto antes. Acabou. A última vida, o último suspiro, acabou de ir embora. Vamos lá. Bom, eu preciso falar duas coisas importantes com vocês. A primeira é que eu acho muito bacana isso que a Dior faz, tá? É claro que na caixa vai vir lá Dior Home Sport. Não vai vir Dior Home Sport 2021. Mas eu digo que é bacana, porque existe uma diferenciação entre essas versões, né? Então, se eu não me engano, tem uma versão lá de 2008, depois teve outra versão, e essa última versão que foi reformulada. E essa palavra reformulada assusta as pessoas, porque sempre as pessoas acham que é algo ruim. Ok, na maioria das vezes eu até concordo que é. Mas nesse caso aqui, ele permanece um perfumaço, com uma performance bem interessante ao que ele se propõe. E eu digo que isso é bacana, justamente porque as pessoas reclamam da reformulação. E eu concordo por quê? Porque as marcas reformulam e acabam não avisando. Então, a maioria dos perfumes vem passando por um processo de reformulação ao longo dos anos, e a marca vende como se ainda fosse o mesmo perfume. Ok, é a mesma proposta. Tenta atingir exatamente o mesmo cheiro. Às vezes, no passar dos anos, vai existir algumas proibições de matérias-primas, que nesse momento a gente não pode usar mais. E aí, o cheiro do perfume fica realmente comprometido. Algumas empresas, infelizmente, deixam mais aguado mesmo. Isso é verdade. Mas eu acho muito importante quando existe essa diferenciação. Aqui a gente está falando da versão 2021. Não vou falar das versões antigas, até porque eu não conheço. E essa é a versão atual. A versão que é vendida. Bom, o que esse perfume aqui me transmite, galera? Me transmite uma sensação de perfume cítrico, amadeirado e bastante especiado. Ele é um perfume muito especiado. Lá no Fragrante, a galera vai falar que é um perfume mais cítrico, que é um perfume mais aromático. Eu não entendo esse perfume como um perfume aromático, não. Para mim, ele é um perfume especiado, fresco, com certeza absoluta. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que para alguns vai ser uma informação muito importante, para outros vai ser uma informação muito óbvia. Mas eu estou aqui falando com todo mundo, né, galera? Espero que vocês entendam. A gente tem uma outra versão do Dior Homme, que é o Dior Homme Cologne. Deixei aí na tela para vocês verem do que eu estou falando. É um super perfumaço, é um perfume muito cítrico, com uma estrutura mais Cologne mesmo, né? Que ele é bem cítrico, tem um floral branco ali, talvez da flor de laranjeira, com almíscar mais ali na base, né? Então, é aquela estrutura exata do perfume Cologne. É um perfume que foi reformulado também, a gente está na versão 2022 já, tá? Eu estou falando desse perfume porque as pessoas que nunca sentiram o cheiro deles podem achar que o Dior Homme Sport é muito parecido ao Dior Homme Cologne, justamente por causa dos nomes. Então, o nome Cologne, ele está ali totalmente certo, porque é um perfume com a estrutura Cologne, como eu já falei, tá? Então, a gente tem o cítricos, o floral branco e o almíscar na base. Já o Dior Homme Sport, é isso que eu queria que vocês entendessem. Não é só porque ele tem o nome Sport que ele vai ser perfeito para a atividade física, para usar na academia. Você pode até usar, mas saiba que você vai super elegante para a academia. Eu acredito que esse Sport, que você está pensando que é, você vai encontrar muito mais lá no Cologne, ok? Aquele perfume super fresco para usar no dia a dia, esporte, academia. Aqui no Dior Homme Sport, de fato, você vai achar um perfume mais esporte fino, não é isso? Ou seja, você é convidado a ir para uma festa mais chique, mais elegante, um casamento, uma formatura, e está lá. O dress code, você precisa ir de esporte fino. O que você vai fazer? Você vai de bermuda, da Adidas, com tênis, da, sei lá, da Asics? Não é. Não é esse tipo de esporte que você está pensando. É um esporte fino, é uma roupa mais elegante. E eu acho que esse perfume, ele me remete exatamente a isso, galera. É uma pessoa, um homem, com um traje mais esporte fino, algo social, mas não tão formal assim. Então aqui, a gente tem um perfume que atende exatamente essas ocasiões. Vou até falar uma coisa aqui que eu estou até com medo de falar. Se eu não fosse colecionador, se eu não tivesse todos esses perfumes aqui, galera, eu posso dizer para vocês que eu achei o meu perfume assinatura para usar no meu trabalho. Para mim, ele é perfeito para usar no trabalho. Ele traz versatilidade, elegância, ele traz maturidade, mas ele é um perfume fresco que suporta as temperaturas que eu estou condicionado no meu ambiente de trabalho. Para mim, cara, ficou um perfume muito top mesmo. E uma coisa que me deixou curioso é que as outras versões dele tem a nota de gengibre. E aqui na pirâmide olfativa dessa versão 2021, não está relacionado, mas eu não consegui parar de sentir o cheiro do gengibre. Então quando a gente vai pesquisar um pouco mais, a gente tem ali no coração da fragrância uma nota que é usada não diria exclusivamente, mas com muito mais frequência justamente nas notas de coração, que é a resina de elemi. Essa resina, ela não é aquela nota ambarada que a gente já conhece, que traz um esfumaçado, um incensado, tipo o olíbano, o benjoim, não é aquela nota ambarada que é mais adocicada, abaunilhada, não é assim. A resina de elemi, ela tem uma altíssima concentração de lemoneno, por exemplo. Então ela é uma resina um pouco mais azedinha, um pouco mais cítrica, ela é diferenciada e ela é especiada. E talvez seja ela que esteja me trazendo essa sensação de nota de gengibre. Falando nisso, ele é um perfume que inclusive ele é bastante chapado e blocado mesmo. Ele não é aquele perfume que tem aquela super profundidade, aquela super evolução, mas para mim isso foi muito bom porque o cheiro que ele apresentou na abertura já é o cheiro que eu queria que ele ficasse para sempre na minha pele. Eu achei ele fresco, elegante. Então a gente vai ter ali os aldeídos que vão reforçar e potencializar, na verdade, essas notas mais frescas. Ele traz uma bergamota, mas ele traz um limãozinho que não é aquele limão taiti nosso, é aquele limãozinho um pouco azedo, uma pimenta rosa para trazer aquele frescor mais especiado e essa resina de elemi que está sempre me lembrando muito nota de gengibre. E eu ainda estou, inclusive, me recusando a acreditar que não tem nota de gengibre nesse perfume, mas assim, o importante, galera, é o resultado final. É um cheiro fresco, elegante, diferenciado, ele é um pouco amadeirado, ele é perfeito mesmo, como eu já falei, para transmitir elegância. Para mim, ele seria o meu perfume assinatura para usar todos os dias no trabalho. Para finalizar, vamos falar rapidamente sobre performance. Eu acho que é um perfume que exalou super bem durante uma hora, uma hora e meia, mas como eu disse, ele é um perfume elegante, ele não é uma bomba invasiva que toma conta do ambiente e vai incomodar as pessoas, mas também está muito longe de ser um perfume que vai passar despercebido. Isso eu garanto para vocês que muitas pessoas vieram elogiar o perfume, perguntar que perfume eu estava usando e realmente ele é um perfumaço, galera. Agora, quanto à fixação, como eu usei num ambiente que às vezes estava até um pouco de calor, durou na minha pele entre 7 e 8 horas. É um perfume caro, infelizmente, é o perfume da Dior, Dior costuma ser caro, é o perfume que tem frascos de 75 e de 125 ml em lojas oficiais mesmo, ele pode até chegar lá na casa dos 700 reais, mas assim, como eu disse, é questão de gosto. Como é um perfume que eu usaria todos os dias, para mim, valeria a pena pagar. Eu vou conseguir esperar aí um pouco mais, uma promoção, alguma oportunidade, desapego para poder pegar, porque como eu falei, esse decantezinho da Supremo Splits, que já era, ele jaz, né, porque isso aqui foi na velocidade da luz, de tanto que eu usei esse perfume, de tanto que eu gostei. Ele vai virar frasco. Finalizamos a nossa resenha, espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre esses perfumes aí da linha Dior, espero que você tenha curtido as dicas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo que me ajuda muito e também, é claro, de se inscrever aqui no canal para se tornar mais um perfumolatra aqui no YouTube e também no nosso Instagram, arroba o perfumolatra, assim você me ajuda bastante a crescer aqui. Quer me ajudar mais ainda? Vou deixar mais um vídeo aqui para vocês observarem, maratonarem, para a gente fazer esse canal chegar aos 20 mil o quanto antes. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima resenha.